A gente vai falar do Raja, que é a felicidade da mulherada, que está relacionado ao fluxo menstrual. Isso daí, assim, quando você estiver menstruado ou algum problema pré-menstrual ou de menstruação, você pode experimentar esses maus, mas fora desse momento, ele não vai estar atuando tanto nesse sentido. No período da menstruação. Logo pré-menstrual também. Ok? Então o primeiro é Nasa Puta. O segundo é Kapola Nasa. O terceiro é Lohita. O quarto é Vankshan. Vankshan. E o quinto é o Kati. Esse Kati é uma arma que a gente usa num procedimento chamado Kati Basti, que é um procedimento que a gente faz uma pocinha de óleo de argilim nas costas da pessoa para atuar principalmente nesse baixo, nesse ponto, que é o ponto dessa região toda da cintura, da pélvis, da parte do sacro. Tem efeito muito grande nesse sentido. Certo? Quando... Vou falar assim poeticamente nesse momento. Quando a gente está menstruado, o que acontece? O fluxo de Pran nessa região tem uma tendência a engarrafar. se a gente não foi da D, certo? Então, todos esses pontos vão ajudar a gente a desobstruir esse fluxo e fazer com que ele for de uma forma saudável. Podemos começar? É Pankshan. Pankshan. V-A-N-K-S-H-A-N-A. Um, dois, três e valendo? Sim. Bom, então, o Nassaputa, ele é ao lado do centro do nariz. Está aqui o centro do nariz. Ok? A meio ao nariz. Com os outros dedos, você aperta a lateralzinha dele. Assim. O ladinho do nariz. Sensível também, né? Ai. Ok? Foi? Lariz palhaço. Isso. Qual que é esse? Nassaputa. Nassaputa. Tá? Aí o outro é aqui na borda externa do nariz. No osso. Capulanaça. Ó. Tá aqui. Na parte do nariz. E depois, você abre o dedo e na lateral aqui. Isso. Onde termina a narina. Tá? Aperta aí. Ai. Ó. Ó. Que é onde fica roxo e gente pertence. E ó. Isso quando tá com veia. Mas aquilo. Daquelas marcas. Também tá. A parte de. Baixo agne. Com algumas questões. Dos ovários. Etc. Então. Mas esse. Capulanaça. Ela. Ela no fundo. Tem aqueles dois ossinhos assim? Tem os ossinhos. É lá que você tem que pegar. Isso. Tá? É no osso mesmo. Ok? Aham. Depois desses. Nós temos o. Lorita. O Lorita. É mais ou menos. Aqui. Todo mundo sabe o que é cristílica. Todo mundo conhece a cristílica. Aquele ossinho que a gente tem aqui. Certo? Aperta ele. Vai. E tá tirando a tua cristílica. Vê se você acha um ponto. A tua cristílica. Que é um pouco mais sensível. Cristílica sabe o que que é? É. Esse osso daqui. Que a gente tem. Ah, tá. Tá? Ele vai pra dentro. Certo? Aí na cristílica tem um ponto que é mais sensível. Achou? Achou. Isso é na parte de cima aqui mesmo? Oi? Na parte de cima aqui mesmo? No lado. Eu tô apertando com o polegar, tá? Achou? Achou? Mas é mais aqui embaixo, né? É na cristílica. No meio da cristílica. Achou algum ponto sensível aí? Achou algum ponto sensível? Será que acabou o meu? Procure trazer a perna mais pra perto de você. Pra ver se... Que aparece uma chance. É sensível. Mas o mama não é pra ser dolorido. Ele não é pra ser sensível. Tá bom? Deitado é mais fácil. Você acha que dói mais quando tava ficando estilado? É. Isso daí também tá mais relacionado a esse sistema fisiológico e outros também. Achamos a Lorita. Agora a gente vai pro vantxano. Entre o nosso osso público, todo mundo conhece o osso público, e a cristílica, no meio do caminho tem um ponto sensível, que é mais ou menos a região onde os ovários ficam. Acharam? Acharam? Esse no homem praticamente... Não é? Então... Agora quando você tiver menstruado, você pega aqui cristílica, vantxano e osso público. Essas... É mais praça um dosso público ou da cristílica? No meio do caminho. Aí já parte mole, né? Parte mole, com certeza. Tá? Mas essa região toda aqui é o mama. Não é quando você tá menstruado. Certo? A todo tem uma tendência a estar sobrecarregado. Não é à toa que mulher instintivamente coloca a mão aqui quando tá menstruado. Não é? Porque isso leva prana pra aquela região. Ok? O último é o kati. Que ele é... Essa região da bacia aqui. O sacro. Todo mundo conhece o osso sacro. O sacro termina no cóccix. Certo? É a parte um pouco mais... Aqui, ó. Tudo tem o arco da bacia. Tá vendo? Certo? Aqui no meio, bem no meio, tem os pontos bem sensíveis. Na cabeça do sacro, né? É mais pra parte de cima. Vai apertando aí e vê se você acha um ponto sensível na sua bacia. Nessa parte do sacro. Acho que é esse levadorzinho. Tá. Achou algum ponto sensível aí? Não. Tudo bem. Tudo bem. Então, o sacro ainda tem um formato aqui. Mais ou menos assim. Ok? Aqui tá a bacia. E... Aqui vai começando a formar o cóccix. O cóccix é aqui. Certo? Então, a gente tem vários micro-buraquinhos no sacro. Ok? Até aqui. O bumbum, ele tá mais ou menos aqui, assim. Certo? O cóccix são esses dois daqui. Em cima da curva do bumbum. Isso. Ficou mais fácil de achar? Eu não consegui acompanhar. Onde que fica o bumbum? O bumbum tá aqui. Aqui. Ah, tá. E onde tá o ponto? O cóccix são esses dois daqui. Ah, tá. Tá? Esses daqui são outros. Que é o cucundário. A gente não tá falando muito sobre eles agora. Então, eles também estão dando suporte a essa região pélvica. Que precisa abrir quando a gente tá menstruando. Pra parto também. Ok? E o baixa se faz nessa região? O baixa se faz nessa região. E isso tudo ajuda a relaxar muito essa... Tá? Pessoa que tem problema muito crônico de lombar. Eles são um dos tratamentos mais fantásticos da UV. E o baixa se faz nessa região. E o baixa se faz nessa região. E o baixa se faz nessa região. Obrigado.